Ei, deixa eu te contar uma novidade incrível. Você sabia que agora a Avanti tem uma linha completa de pilhas? Vem comigo que eu te conto. São quatro modelos diferentes. A A e A A. Disponíveis nas versões alcalinas e recarregáveis. Além da C e D. Disponíveis nas versões alcalinas. As pilhas alcalinas da Avanti Use são perfeitas para o uso diário, oferecendo longa duração e desempenho superior em seus dispositivos eletrônicos. Já as versões recarregáveis são ideais para quem busca economia e sustentabilidade. Você pode recarregá-las várias vezes, contribuindo para a redução de resíduos. Precisa de um carregador para elas? Já pensamos em tudo e trouxemos também. Seja para controles remotos ou de videogame, brinquedos ou lanternas, as pilhas Avanti Use garantem energia de qualidade para o seu dia a dia. Se você precisa de uma energia confiável e duradoura para os seus dispositivos, escolha as pilhas Avanti Use. Garanta já a sua e aproveite essa novidade. Garanta!